E aí galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo de 2018, segundo vídeo aí, e a gente vai estar sempre tentando trazer vídeos com novidades, tanto gameplay agora que é novidade, só que eu notei que o vídeo anterior da gameplay ficou com áudio bem zoado assim, depois eu vou fazer um novo aí, já arrumei já um novo programa para capturar a tela do computador, e se você souber de algum aí, deixa aí nos comentários aí, se você souber de algum programa para celular, que capture a tela assim bacana, né? Então pessoal, então vamos fazer aqui, essa dica é sobre as pessoas que adquiriram aí o Motorola, Moto G4, Moto G5, Z Play e tal, esses celulares da Motorola que não vem com gerenciador de arquivo, você vê aqui que não tem gerenciador de arquivo, você vai nos aplicativos e não acha lá a galeria nem gerenciador de arquivos, então ele tem sim, só que está desativado, para você fazer isso, você entra aqui na Play Store, agora, vou abrir aqui, você vem aqui e digita arquivos, certo? Vou escrever errado aqui, você digita aqui arquivos, vamos por aqui arquivos, e você vai ver que aqui vai ter esse aqui, o Motorola Mobility, aqui a segunda opção, ele vai estar assim, desativado, então você vai clicar em ativar e abrir, aí pronto, aqui está o gerenciador de arquivos aqui, então você vai estar abrindo aqui, né? Aqui tem todos os seus arquivos, imagens, áudio, vídeo, mas se você quiser acessar aqueles outros arquivos que estão já na raiz do seu celular e tal, você pode vir aqui em localização e aqui você vai ter por pastas, todas as pastas que tem no seu aparelho, certo? Essa é a primeira dica, a segunda dica também, é para você fazer a exploração também dentro, caso você não queira acessar aqueles arquivos, ele também tem nessa outra opção aqui, só que é mais difícil, mais complicada, você entra aqui em configurar, né? Configurações, tanto pelo menu, como baixando a barra aqui, você vem aqui nessa opçãozinha da catraquinha aqui em cima, configurar, e você vem aqui em armazenamento, certo? E você vem aqui em armazenamento interno, e aqui embaixo, você tem a opção explorar, você clica aqui em explorar, e ele vai abrir também aqui todas as pastas do seu celular, certo? Pronto aqui, ó, aqui vai estar todas as pastas para você estar vendo aí e tal, configurando. Então, galera, essa é uma dica bem simples, bem rápida e bem útil para você que não está conseguindo aí acessar os seus arquivos no seu Motorola, ok? Valeu, galera, se você gostou, dá um curtir aí no vídeo que ajuda muita gente, e se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal aí, tá? E me segue aí nas outras redes sociais, no Instagram ou no Facebook. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho